Olá, seja muito bem-vindo ao canal República da Capivara. Hoje eu estou aqui para trazer mais um episódio para vocês de Perdidos no Mato. E nesse episódio a gente vai ver que o líder dessa expedição é um perdido. Não só perdido no mato, mas é um perdido. Apesar de ter muito dinheiro e fazer muitas pessoas segui-lo em suas aventuras loucas. Então hoje é o famoso caso do influencer e coach Pablo Marçal. E esse caso aconteceu lá em 2022. Então fique aí que a gente vai contar essa história hoje. Então em janeiro de 2022, o coaching, influenciador e mentor, segundo ele, né? Ele se intitula dessa forma. O Pablo Marçal resolveu então fazer uma expedição ao Pico dos Marins. Pico dos Marins que fica ali entre São Paulo e Minas Gerais. Depois vou falar um pouquinho mais sobre esse pico. Mas o Pablo Marçal então juntou cerca de 60 pessoas para subir o Pico dos Marins. Só que janeiro não é a melhor época para subir o Pico dos Marins. Porque tem muita, muito temporal, muita tempestade. E é uma época que não é aconselhável fazer isso. Mesmo sendo verão, né? Os temporais são comuns naquele lugar. E não foi diferente para esse grupo naquele dia. Eles enfrentaram um temporal de ventos de 100 km por hora. E na escalada, na subida, metade do grupo resolveu não seguir adiante. Na verdade, 28 pessoas. 32 pessoas seguiram adiante até o topo do Pico. E diante da fragilidade do ambiente, né? As barracas voando e frio iminente à noite. É uma região que faz muito frio à noite. O Pico dos Marins fica a 2.400 metros. É um dos picos mais altos do Brasil. 26º mais alto. E com aquele avendo aval, barracas voando e temperatura caindo, eles precisaram chamar a ajuda do corpo de bombeiros para resgatá-los, né? Então, no final das contas, todos foram resgatados pelo corpo de bombeiros. Pelo corpo de bombeiros e nada mais grave aconteceu. Então, a minha proposta aqui hoje é falar um pouquinho sobre esse caso. E dar mais alguns detalhes e falar também isso aí sobre o Pico dos Marins e sobre esse lugar que é muito bonito. Aliás, eu tive muita vontade, quando eu morava no Brasil, de fazer essa trilha do Pico dos Marins. Serra Fina, que fica tudo ali na minha região. Divisa de São Paulo e Minas Gerais. Mas nunca tive oportunidade. Subi outros picos na Serra da Mantiqueira. Tudo isso aí é Serra da Mantiqueira. Mas o Marins eu não fui. Mas é um pico que exige muito preparo. E eu duvido que a maioria daquelas pessoas estivessem preparadas, minimamente preparadas, para enfrentar todos aqueles desafios. incluindo aí o líder, o Pablo Marçal, que preparou mal essa excursão, que não deveria ter sido feita nessa época. Tem uma declaração aqui da comunidade de trekking e estilo de vida, e eles dizem o seguinte a respeito desse caso. A inexperiência na montanha poderia ter ocasionado a morte de dezenas de pessoas. A continuidade das declarações nas redes sociais elevando o evento como um ato de superação não condiz com a verdade, mostrando apenas amplo desconhecimento e respeito do montanhismo, uma vez que estimula a prática imatura de esporte outdoor fora de época. Então aqui é um especialista, falando sobre essa aventura vivida por esse grupo. Inclusive, durante a escalada, o Pablo Marçal fazia lives falando de superar os desafios. Enfim, subir a montanha realmente é superar um desafio. É um desafio pessoal. E o Pablo usava essa subida ao Pico dos Marins, vencer os desafios desta subida como uma metáfora para a vida e para os percalços que a vida nos apresenta. Isso realmente é um fato. Mas o que não justifica ele ter feito essa aventura no momento em que a natureza não era propícia para essa atividade. E agora vem a declaração do Pablo Marçal. Ele afirmou isso. dos seus quase 2 milhões de seguidores na internet. E ele diz o seguinte, eu não mandei ninguém subir. Eu fui na frente, fui lá, subi e resolvi. Ah, Pablo, e se alguém tivesse se machucado? Cada um subiu sob a sua responsabilidade. Só que é o seguinte, é igualzinho a sua vida. Vai vir um monte de protetor de montanha para querer falar o que você tem que fazer na sua vida. Você vai escrever agora. Eu que decido o que devo fazer. Declarou ele nas suas redes sociais. Então, ele insistia, e ele insistiu, né, na história de que ele estava certo e que aquelas pessoas que estavam com ele naquele dia, que precisaram ser resgatadas, elas não correram risco, que tudo aquilo era planejado. E risco faz parte da vida, realmente faz parte da vida. Eu já subi montanha levando pessoas. Quando eu era bem jovem, 20 e poucos anos, né, um grupo de amigos, mais de uma vez eu fiz isso. Não tinha muita ciência dos riscos que a gente estava correndo, né, mas foi algo bem consciente e, numa época, bem propícia. E eu fiz isso umas duas, três vezes, levando grupos de pessoas a uma montanha. Descemos com segurança, ninguém se machucou. E eu tinha, já naquela época, um certo conhecimento de trilha, né, e de fazer caminhadas, enfim, de atividades outdoor. Sempre gostei de atividade outdoor, desde moleque. Mas tem que ter conhecimento, né, o pessoal que está opinando aqui são pessoas que conhecem a montanha, que sabem a época certa, sabem os equipamentos que tem que levar. Inclusive, isso é um ponto interessante, que eu vou falar daqui a pouco sobre equipamentos inclusive, que precisa para subir. Este pico específico é o Pico dos Marins, lá entre São Paulo e Minas Gerais. E aqui nós temos mais uma declaração do Pablo Massal, bem curiosa. Ele diz o seguinte, Eu sei no meu coração que dá para subir. Vai ser a pior experiência de todas. Nós sabemos que, do jeito que está aqui, não dá para subir. Mas uns pararam o sol, outros voltaram o tempo. A gente não está pedindo nada disso. Só estamos pedindo para o Senhor desviar o vento. Afirmou Pablo Massal depois de ter feito uma oração. Então, ele sabia de todos os riscos que o grupo corria, e mesmo assim, ele resolveu pagar o preço e dobrar a aposta. E o Corpo de Bombeiros dá a seguinte declaração sobre os riscos que eles correram. A ação foi um risco para os participantes e para as equipes. Com a chuva, a pedra estava escorregadia, e a neblina dificultava a visibilidade. E, além disso, eles falaram da temperatura, né? Estava chovendo, não tinha abrigo, porque o vento estava muito forte, levou a maioria das barracas. E o risco de hipotermia era real. Mesmo sendo janeiro, a temperatura pode chegar a próximo de zero grau muito fácil naquela região, naquela montanha. E isso pode levar a pessoa à morte, né? Isso não é uma fantasia. Isso aconteceu de fato. Lá no episódio 2, aqui do Perdido no Mato, você pode voltar lá se você tiver curiosidade, no episódio 2 eu falo sobre o francês, que subiu o mesmo Pico dos Marins, e um francês de 54 anos, muito experiente, já tinha enfrentado o frio na Europa, ele é francês, obviamente, né? Nos picos lá do Europeu, e veio morrer de frio no Pico dos Marins, morrer de hipotermia, depois de ter uma experiência muito parecida com esse grupo, ter se perdido na trilha, pegado no mau tempo, e foi encontrado morto 60 dias depois, 40 dias depois. Então, o risco é real. E as pessoas correram muito risco nessa aventura louca do influencer Pablo Marçal. Mas quem é Pablo Marçal? Então, vamos ver aqui, segundo o jornal Metrópolis, né? Vou dar uma descrição aqui de quem é esse personagem, que agora está muito mais famoso, né? Com memes rodando aí pela internet. Muito mais até que naquela época, em 2022, hoje em 2024. Pablo Marçal é um meme bastante famoso aqui no Brasil. Então, o Marçal, ele é casado, tem quatro filhos, nasceu em Goiânia, onde viveu parte de sua vida. Tem, acredito que hoje tenha 36 anos, na época tinha 34. Antes de se aventurar pelo marketing digital e pela carreira de coach, ele foi funcionário de uma empresa de telefonia e consultor empresarial. Atualmente, ele vive em São Paulo com a sua família. E ele vende cursos, um deles chega a beirar o curso de 3 mil reais. Provavelmente, essa empreitada que ele fez no Pico dos Marins, ele deve ter cobrado aí pelo menos uns 3 mil reais ou quase próximo disso de cada participante. Então, uma boa grana para correr esse risco. Ele promete com discursos religiosos e frases de motivação, destravar códigos da prosperidade e do governo da alma. Nas redes, o auto-intitulado mentor de coach compartilha vídeos em viagens frequentes e jatinhos particulares. Então, a gente pode imaginar que muito dessa propaganda que os coachs fazem, viajando em jatinho, se hospedando em hotel caro, muito disso é fake para impressionar os futuros clientes, os possíveis clientes. Então, muitas das pessoas alugam jatinho, alugam lugares caros para fazer vídeos, para postar na internet, para ter mais credibilidade e dar mais crédito ao que ele está pregando e ao que ele ensina. Não estou dizendo que esse é o caso do Pablo Marçal, mas existem casos desse tipo, que fazem uso desse tipo de recurso. Ele tem uma boa lábia, é um vendedor. Com essa lábia, ele consegue levar pessoas a cometer atos que são muito perigosos, como subir um morro, uma montanha em uma época que não deveria ser feito e com pouco conhecimento e pouco equipamento. Então, falando agora um pouquinho sobre o Pico dos Marins. Como eu já disse, adiantei anteriormente, o Pico dos Marins fica na Serra da Mantiqueira, divisa entre São Paulo e Minas Gerais. É uma serra e é um pico que muitas pessoas fazem lá as suas escaladas, seu tracking e sua caminhada, a trilha. e é uma serra perigosa. A maioria dessa montanha, você tem que andar sobre a crista da montanha, em grande parte dela. Então, você precisa carregar grandes quantidades de água para se manter hidratado. Porque é difícil acessar água durante o percurso. Você tem que descer o morro. Então, você está caminhando em cima e dificilmente você vai descer. Então, você tem que levar grande quantidade de água e comida, enfim, outras coisas mais que você vai utilizar. Isso acaba gerando um peso que você tem que carregar além do seu próprio peso. Então, você tem que ter uma preparação física, tem que ter uma preparação de equipamento mínima e preparação, que a gente já falou em outros vídeos, de coisas necessárias para que você não morra. Coisas para se aquecer, coisa para beber, coisa para comer e algo para sinalizar caso você precise de ajuda. No meu caso, esse pessoal que estava aí com o celular e conseguiram ligar para o corpo de ovelha ser resgatado. Um camarada aqui de um site no gel getoutside.com.br Ele diz o seguinte, a trilha leva em torno de seis horas, fiz em sete, ele dá o depoimento dele, em um caminho bem irregular e com uma ascensão muito íngreme. Isso significa que você precisa de um bom preparo físico, principalmente nas suas pernas. Minha ideia não é assustar ninguém, mas dar um aviso para não estragar o programa de ninguém. Muita gente acaba não chegando no cume e acampa em áreas de acampamento que ficam logo abaixo do cume. isso é bem comum se você chegou até aqui e já se sinta um vencedor. Além de ter um bom preparo, um espírito aventureiro vai muito bem também. Existem vários trechos da trilha onde você irá praticamente escalar as pedras, como pode ser visto nas fotos. e esse mesmo profissional aqui do canal Get Outside, Get Outside, é isso mesmo, .br, ele diz o seguinte, o que você precisa levar para uma escalada, para um trekking no Pico dos Marinhos? Ele diz o seguinte, isso depende se você vai dormir lá ou não. é recomendável, o recomendável é que você leve em torno de 3 litros de água por dia e comida para aguentar a longa subida e descida. Eu levei basicamente sanduíches frios para as principais refeições que fiz. Além disso, estávamos com algumas barras de cereais e paçoquinha. Você não pode fazer fogo lá em cima, isso é uma coisa interessante, mas algumas pessoas levam fogareiro para cozinhar algo em segurança, fora comida e água. Em termos de equipamento, fui com barraca e saco de dormir para zero grau. A temperatura lá no Cume chegou próximo dos zero grau e tinha bastante vento, calçado para trilha, calça confortável para fazer movimentos longos, duas camisetas, luva e um casaco bem forte para o frio. Repito, lá em cima faz bastante frio. Tente levar apenas o necessário, já que quando quanto menos peso você carregar, melhor para a subida. E ele dá outras dicas aqui. E eu agora me lembrei, falando dessa questão do frio, de saco de dormir, eu me lembrei de uma subida, de um trekking que eu fiz há uns 5, 6 anos atrás, há um pico ali próximo, o pico da Pedra da Onça, próximo mesmo, na Serra da Mantiqueira, tem 2.200 e poucos metros, um pouquinho mais baixo que o pico, um pouquinho mais baixo que o pico dos Marins, mas igualmente alto para os padrões brasileiros. e eu levei um saco de dormir menos 5 graus para menos 5, ou seja, teoricamente eu estaria bem protegido e bem aquecido. E no alto da montanha fez bastante frio naquela noite. Olhei no relógio, no celular estava 7 graus, mas o vento e a sensação térmica provavelmente estava ali próximo do zero grau. E como é que eu percebi esse frio? Eu vesti 3 meias, estava dentro do saco de dormir e mesmo assim eu fiquei a noite toda com o pé congelado. Foi difícil dormir porque o pé não esquentava, incomoda, incomoda muito o pé gelado dentro da barraca. E foi a noite terrível e a gente não conseguiu fazer fogo. A gente estava tudo muito úmido e lá é muito úmido, na Serra da Mantiqueira é Mata Atlântica. Mata Atlântica recebe, aquela região recebe muito vento do mar, vento oceano, que é um vento muito frio. E muito úmido também. Além da floresta por si só já ser um local muito úmido. Essa experiência que eu tive eu acredito que é uma experiência parecida para quem está lá no Pico dos Marinhos. Então esse é o vídeo que eu trago para vocês hoje. Obrigado aí para quem chegou até o fim. Comenta aí o que você achou dessa experiência do Pablo Marçal. você seguiria esse senhor nessa aventura? Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Um abraço. tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri